Você trouxe um amigo. Loki! Loki! Solta! Saiam da minha casa! Por aqui, me segue. Por aqui. Isso mesmo. Fujam! Por aqui. Dá pra voltar pra que você ia dela. Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar. Eu tô ouvindo vocês. Ali. Tem que destruir o caldeirão. Você consegue chegar dela? Pra onde foram? Você devia ter ficado escondida com as suas pinturas, sua menina! Sai de perto disso! O campeão dos Jotunar. Aqui, na minha humilde casa. Tá se divertindo um pouco antes que seu pai bota as botas? Não fala do meu pai! Você vai ser um pouco avalar isso pro Odin. Cala a boca! Ele vai ser um ótimo pai! Você vai esquecer o seu outro completamente! Cala a boca! Cala! Cala! É a sua chance! Até que você não quer! Pra que vocês vieram aqui? Não! Saia daqui! Traga da pude! Angri-Boda, cuidado! Sai do balcão! Gigantes deploráveis! Os dois! Tem uma vela aí! Então você tá! A trilha vai ficar atordoada! Brincante! Vamos! Me dá nojo ser sua parente, menina! Não está atordoada, Adriel! Brincante! Fiquem longe de mim! Vocês não vão tocar no caldeirão! Brincante! Brincante! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é tudo que eu tenho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu devia ter te jogado para os lopos assim que te tirei da barriga da sua mãe. Saiam! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ela, tchau, 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 tchau. Ela só tá perdida